Amado por uns, odiado por outros, o horário de verão foi tema de um imenso debate na última semana. E nesta quarta, o ministro de Minas Energia descartou o retorno da medida neste ano. Olha aí. A dona Maria mora em Valparaíso e trabalha no Lago Norte. Todos os dias acorda às quatro da manhã para pegar o ônibus e conseguir chegar no horário. Para ela, acordar uma hora mais cedo é cansativo e perigoso. Fui assaltada quatro vezes nesse horário. E aí, daí, só que prejudica a gente, trabalhador. Horário de verão é 8 ou 80. Tem gente que odeia, mas tem quem goste. A gente acorda uma hora mais cedo, mas parece também que o dia rende mais, porque a gente tem um horário, acaba terminando as atividades um pouco mais cedo, então a gente acaba chegando em casa também um pouco mais cedo, de dia ainda, pelo menos. Então, quem mora longe também tem essa questão de segurança, que a gente consegue chegar em casa de dia ainda e aproveitar o final da tarde para fazer alguma atividade. Péssimo. Porque nós já estamos acostumados com esse horário, aí vai fazer uma readaptação, questão do horário, vai estar escuro na hora de acordar, é mais perigoso para trabalhar. Só é bom no final do dia, porque ainda está claro. A medida foi suspensa em 2019, com uma promessa da campanha do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, nas últimas semanas, se cogitou o retorno do horário. O Ministério de Minas e Energia descartou a possibilidade da volta do horário de verão neste ano. Segundo o ministro Alexandre Silveira, a situação atual dos reservatórios não exige a retomada do horário que adianta os relógios em uma hora. Não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética segurada. Há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Nós temos condição de chegar, depois do verão, em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025. Ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político.